Aí a unha toda molhada, borra fácil, né? Você põe uma coçadinha aqui, ó. Nossa, louca! Vai, você? Ó, ai, ô, só insegura! É hora disso daqui incomodar? Que saco! Oi, tudo bem? Desculpa incomodar vocês? Vocês estão ocupados rapidinho? Estou bom. Você pode segurar o celular pra mim? Agora, olha, agora, agora. Acabei de fazer a unha, né? Isso borra fácil, dá nem pra mexer. Coça pra mim, você? Oi, Chico, quando você tá pedindo pro meu marido coça sua bunda? Você tá doida? Chico, coça você também, então. Tá doida? Uma coçadinha. Ai, moça, que... Ai, vou sujar minha unha. Ai! Ai, que saco isso daqui, viu? Oi, 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 tudo bem? Ai, desculpa atrapalhar vocês, tá? Ai, tô corrida aqui. Posso pedir uma ajudinha pra ele? Ai, eu acabei de sair do salão, ó, minha unha tá toda... Se não, vou borrar. Você pode dar uma coçadinha aqui? Ai, moça, assim, você vai estragar minha unha. Deixa ele coçar aqui, ó. Não, não, não. Vai, uma coçadinha. Coça você, então, ó. Vem cá. Ah, pelo menos eu esqueci aí fora, normal. Ó, não me empurra. Ah, não, eu sou maluca. Oi, João, tudo bem? João, acabei de sair do salão. Ai, não posso borrar essa unha por nada. Será que alguém me ajuda? Vamos ver. Casal, casal, tudo bem? Eu pedi hoje em dia pra vocês? Acabei de sair do salão. Você lembra pra mim? Ai, a unha toda molhada, borra fácil, né? Você pode dar uma coçadinha aqui, ó. Você tá louca? Vai, você? Você? Ó, ai, ô, sua insegura. É hora disso daqui incomodar? Que saco. Oi, tudo bem? Desculpa incomodar vocês? Vocês estão ocupados rapidinho? Não vou. Você pode segurar o celular pra mim? Agora, olha, agora, agora. Acabei de fazer a unha, né? Isso borra fácil. Dá nem pra mexer. Coça pra mim, você? Oxi, quando você tá vivendo com meu marido, coça sua bunda? Você tá doida? Oxi, coça você também, então. Tá doida? Uma coçadinha. Você tá falando com meu marido? Dá, dá. Ai, moça, que... Ai, vou sujar minha unha. Ai. Ai, que saco isso daqui, viu? Oi, 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 tudo bem? Ai, desculpa atrapalhar vocês. Ai, tô corrida aqui. Posso pedir uma ajudinha pra ele? Ai, eu acabei de sair do salão. Minha unha tá toda... Senão vou borrar. Você pode dar uma coçadinha aqui? Ai, moça, assim, você vai estragar minha unha. Deixa ele coçar aqui, ó. Não, não, não. Vai, uma coçadinha. Coça você, então. Vem cá. Ah, pelo menos eu esqueci fora, normal. Ó, não me empurra não, só maluca.